Música Estamos aqui para prestigiar a segunda trilha da fé aqui da cidade de Propriá Em honra ao nosso bom Jesus dos Navegantes Venha comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que foi o dia de hoje Música Estamos aqui com Cleide, ela que é professora da cidade de Aracaju E veio para a segunda trilha da fé Cleide, me fale, qual a sua expectativa para vir de tão longe para aqui para Propriá Para poder presenciar o dia de hoje Eu espero que essa trilha tenha bastante emoção Que tenha um pouquinho de dificuldade E que seja bem divertida Adoro pedalar E por um motivo que poucas as igrejas fazem um festival desse Um trilhão da fé E ainda por cima o padre é meu conterrâneo, nosso senhor da glória Aí também estou aqui através que eu fui criado Juntamente com ele lá na minha cidade E estou com os tios dele, tia, prima Todos nós estamos aqui para prestigiar essa homenagem Nossa expectativa é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo Nós viemos já apropriar, essa é a quarta vez Toda vez que a gente vê meu parceiro aqui Eu e ele pedalando Ano passado nós fomos a Natal Pedalamos 840 quilômetros em 7 dias Então eu só quero parabenizar a vocês A vocês, minha repórter E a vocês E vamos para o pedal E segunda-feira estamos voltando a Aracaju Mais 106 E hoje mais 30 e pouco Então vamos praticar atividade física Que é o eficiente para a gente Obrigado a todos vocês Um abraço A gente está aí A gente está aí A gente está aí E amanhã volta pedalando também Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Os senhores sejam convosco Pai Providentíssimo Deus Amoroso E abençam-me Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Estamos aqui no nosso segundo ponto de acoio Localizado na cidade de Telha E patrocinado pela OSAF E é isso gente 11 horas da manhã E o ciclo já não desiste E é isso que é a segunda trilha da festa Leandra, uma das realizadoras do evento Da segunda trilha da fé Está aqui comigo e vai falar um pouco Qual foi a maior diferença que teve Qual foi a maior dificuldade Da primeira para a segunda trilha da fé A maior diferença foi a gente colocar Uma inscrição com uma quantidade maior Nós contamos com praticamente a metade No primeiro evento E nessa nós já estamos contando com o dobro de pessoas Então foi uma dificuldade Não foi uma dificuldade Foi uma diferença enorme Porque se a gente contou com essa quantidade É sinal que na primeira vez deu certo Então se as pessoas vêm Se as pessoas retornam novamente aqui É porque elas gostaram E estão incentivadas com o nosso evento E eu vi que vieram várias pessoas de outras cidades Qual é a sua sensação? Vieram pessoas pedalando de Aracaju pra cá Qual é a sensação? Ah, eu me arrepio toda É a sensação de realização completa Porque se eles vêm É como eu estou dizendo Se eles vêm porque eles confiam na gente E retornam ao evento novamente E ainda trazem mais pessoas I'm taking six shots Are you coming with me?